E aí galera, beleza? KPZ na área. Desculpa aí por ter ficado um tempo sem fazer uns vídeos pra vocês. É que eu tava viajando com a família de férias, passei uns 15 dias fora relaxando, mas já tô de volta. E já vamos começar com um belíssimo vídeo aqui. E como vocês ficaram muito tempo sem vídeo, nós vamos ver, na verdade, dois jogos. Esse aí primeiro, só os melhores momentos. Jogo rápido, não teve tantos lances de emoção assim. O cara tem um time francês bem interessante, joga num 4-3-3, uma formação que eu particularmente não gosto muito, mas vamos lá. E a gente jogou com o nosso time reserva, que é aquele que vocês já conhecem, mais italiano. Primeiro lance de emoção, quadrado batendo o escanteio, a bola sobe, dumbe, a toca de cabeça do goleiro, defende, Siricu. Toca aquele Siricu ali, mas a bola vai outra vez pro escanteio. Quadrado vai bater novamente o escanteio, jogou na área, a defesa furou, estranha ali, sobrou nos pés do Ibarba, vai marcar. Meu Deus, Siricu, Sirigo não é o nome dele, mas a gente já chama ele de Siricu. Agora vem o cara com o Cavani, solta a bomba da intermediária, passa raspando a trave. Mais um lance dele, ele chuta, o goleirão espalma e a bola volta pra defesa, Randanovic fez a defesa. Teves pelo meio, entregou pro Ibarbo, limpou a jogada, olha o Teves passando, que bolão, olha a voleio, defendeu Sirigo de novo. Agora falta pro Teves cobrar, correu, apontou, atirou, tira a zaga com o João Maltinho de cabeça e na volta, nada. Então, 0x0, duas vitórias, um empate, sete pontos e vamos em frente. Agora sim, com o jogo incompleto pra você, um jogo com um time muito forte, que tem o Bale pela direita, tem o Benzema, tem um meio de campo bastante forte do Real Madrid, inclusive o, como é que é o nome dele, meu Deus? Eu tô totalmente cansado, não lembro mais, cacete. Bom, esqueci o nome dele. O Isco, Isco Preto, Isco informe. E a bola sai rolando, Aldo Prates jogando contra a gente e Hazard, esse aí já é o nosso time titular novamente. E a bola vem com ele, a bola pro Isco. Isco fez a jogada pela direita, a zaga tira com o Kosioni, voltou, Matite. Matite deu um passe horroroso, o Kedira limpou a jogada, tentou o passe na frente, tira a zaga novamente. A bola vai pro Hazard, o craque do time, fez a finta, tentou o passe na frente pro Agüero. O Agüero deu passe errado pro Hazard. Ih, quer dizer, na verdade o cara que deu o passe, realmente eu estou cansado hoje. Voltar de viagem não é mole. Mas vamos que vamos, porque vídeo é importante. Bola pro Di Maria, a bola sobra pro Agüero. O Agüero tenta a jogada de novo pro Di Maria na ponta esquerda, botou na frente. Vamos, garoto. Vamos, garoto, foi na linha de fundo. Tiro de meta ou escanteio? Vamos ver. O que ele marcou? Tiro de meta. Minha voz também está meio esquisita, está um pouco arrebentada por causa do jogo que eu fui assistir ontem no Maraca. Gritei muito. Então por isso que a voz está meio esquisita, o cara dá um chute a gol e nada. Mas novamente a bola vem pra ele. Benzema tentou a limpada, Kosioni tomou. Bola enfiada na direita tentando pro Sanches. O time do cara está dominando o jogo nesse momento. Bola tocada na frente, sobe companhia novamente de cabeça. Entregou pro Di Maria, Di Maria pro Hazard. Hazard está bem marcado. Mas a bola sobra pro Agüero, tocou no Di Maria. Olha aqui, bolão pro Hazard pela ponta esquerda, vai invadir a área, vai fazer o gol. Atirou, defendeu o goleirão. Bela defesa, o chute do Hazard ficou meio fraco. Foi de canhota, não foi a perna boa. Di Maria bate o escanteio, subiu o Sanches de cabeça. Não é um grande cabeceador, mas mesmo assim ele tenta recuperar ele no meio. A zaga se enrola, mas... Recé Rodrigues sai jogando pela esquerda. Ele entrega pro Benzema, Benzema pro Isco. Trabalha o time do Aldo Patas. Ele toca no meio. Vai tentar a jogada. Kedira, Kedira tenta o passe com o Isco. Isco lança na frente. Kompany novamente chega, toma. Não quer saber, toca pro Hazard. O Hazard vem arrancando pela esquerda. Fez a finta no primeiro. Lançou a bola pro Agüero no segundo. O Agüero limpou por um, limpou dois. Vamos, garoto. Invadiu a área de novo. Agüero, é contigo, eu confio em você. A zaga tomou. Mas ele recupera de novo. Perdeu de novo pro Pepe. Pepe abriu na direita pro Bale. Bale vai tentar a correria, que é a sua característica. Não, ele tocou pro Isco. Isco rolou pro Benzema. Benzema trabalha com Kedira. Jogada bem trabalhada do time do Aldo Patas. Ele tentou a jogada na frente. A bola sobrou pro Isco de novo. Ele rola atrás pro Kedira. Kedira pro Benzema. Bem trabalhada a jogada, mas está lá. E aí atiu o rei pra tirar pra gente. Agüero entrega pro Sanches na direita. Sanches pro Di Maria. Di Maria limpou a jogada na direita. Vai embora, garoto. Tu é canhoto, mas dá pra fazer uma graça por aí. Deu errado. A bola sobra pro Rodrigues. O Rodrigues pro Isco. Isco pro Benzema. Trabalha o time deles. O passe foi errado. Matite tentou tirar. Matite tem errado muitos passes nos últimos jogos, hein? Não estou satisfeito com isso, não. Mas a bola é tocada na frente. Sobrou pro Benzema de volta. Uma bomba. Courtois tirou meio esquisito a zagatira. A bola sobra com o Sanches pela direita. Recebe o Rodrigues na marcação dele. Sanches se livrou de dois. Tocou. Recebeu na frente. Vamos, garoto. Que beleza. Que jogada bonita. Vamos, garoto. Vamos indo pra cima deles. Limpou a jogada. Vai cruzar. Cruzou. Saiu, derreia e defendeu. Ele tenta a jogada já ligando com o Bale lá na ponta direita. Faz uma linda finta e entrega no meio pro Isco. O Isco tá jogando bem avançado nesse time dele. O problema do Isco é que ele é um pouco lento. Mas ele é muito habilidoso. Tem um bom passe. Especialmente esse informe aí. Esse preto. Que joga. Eu acho, se eu não me engano, ele é 86. Se eu lembro bem. Do overall dele. A bola do Modric pro Benzema. Benzema pro Ressier Rodrigues. A zaga chega e tira. A bola sobra pro Sanches. Sanches toca pro Agüero. O Agüero faz a finta ali pelo meio. Tenta o passe de canhota pro Hazard na direita. Ou melhor, na esquerda. O Hazard vai fazendo a finta. Entregou pro Di Maria que passou pra receber. Di Maria tentou limpar a jogada. Não conseguiu. A zaga tira novamente. E a bola sobra pro Kedira. Mas já perdeu de novo. Sanches pro Agüero. Agüero fez a finta errada. Era pra limpar pro outro lado. Mesmo assim, a bola sobra pro Matite. Matite jogou a bola na esquerda pro Hazard. É sempre com ele. Isso pra mim foi falta. O juiz não deu nada. Hazard voltou. É esse. Descanteio. A zaga bota pela linha de fundo. Vamos lá. Quem cobra é o Di Maria. Di Maria vai jogar essa bola lá na área. Subiu de cabeça. O Sanches não conseguiu. Sobrou. Compa. Ele apontou. Atirou. Defendeu. Goleiro. Sensacional. Defesa de Derréia. A zaga conseguiu cortar e ninguém. Chegou pro rebote do Derréia. Mas vamos que vamos. Porque o Compa ele tá roubando ali. Tá dando uma de ponta esquerda. Vai jogar essa bola na área. Cruzamento na área. Tentativa. Sobrou. Pro Churré. Salta daí, garoto. Não deu. A bola vem com o Benzema. Benzema lançou pro Ressé Rodrigues. Na ponta esquerda ele corre pra cacete. Corre atrás dele, Walker. Você corre mais, garoto. Chega. Não puxa a camisa dele, não. Defendeu. Curtou a novamente. Meio estranha a defesa. Mas o que importa é que defendeu. Sanches. Sanches com ela de novo. Faz uma fintinha. Faz outra fintinha. Chegou o isco. Perdeu. Mas continua com o Sanches. Sanches pro Matite. Matite no meio agora para o jogador que era o Di Maria. Di Maria passou pro Felipe Luiz. Olha o Hazard passando na ponta. Boa bola pro Hazard. Tá meio lagado o jogo agora. Não sei o que aconteceu. Conexão ruim. De lá ou de cá. Não sei. Mas o Carvajal toma e entrega pro isco. E ele abre a bola na ponta pro Bale. Lá vai o Bale pela ponta direita. Segura ele aí sim. Aí sim pode segurar. Aí sim pode segurar. Porque aí não tem pênalti. Essa falta aí não é tão perigosa assim. Tá longe da área. O Bale vai jogar na área. Vai tentar tirar a zaga de cabeça. E já liga com o Sérgio Agüero. Agüero vai tentar fintar ali a jogada pela ponta direita. Ele limpou. Olha passando ali o Sanches. O passe foi ruim. O passe foi ruim. Lá vem o isco. Isco tenta a jogada. Churret tomou. Vamos garoto. Deu a bola na frente pro Sanches. Vamos garoto. Limpou. Não conseguiu a jogada. Ai meu Deus do céu. Chega nele. Chega nele. Benzema. Benzema lança. A bola vai. Olha o Modric. Invadiu a área. Apontou. Guardou. Puta merda. 1x0 pro cara. Gol de Modric. Lance num contra-ataquezinho maroto. Modric acabou entrando sozinho. Você vê o belo passe do Benzema. O erro da zaga do Koscioni. Modric matando no peito e jogando pro fundo da rede. 1x0 pro time do Aldo Prates. Mas vamos, Hazard. Quem sabe empata no primeiro tempo ainda. Não deu. Rodrigues recebeu pela esquerda. Depois dessa viagem eu acho que deu uma encrencada aqui no negócio. Muito tempo sem jogar. 1x0 pro cara. Bola lançada lá na frente na direção de Koscioni. Kedira. Soltou daí e vai pra escanteio. Ainda tem a chance de fazer o segundo nesse finalzinho de primeiro tempo o Aldo Prates. É o Sérgio Ramos que tá batendo? Ah bom. Rodrigues. Bateu. Jogou na área. Cabeçada. Cortou. Ah. Firme. Defende. Vai terminar o primeiro tempo. Vai terminar. Terminou. Temos que melhorar pra esse segundo tempo, hein? O cara dominou. Posse de bola. Deu mais chutes. O jogo foi todo dele nesse primeiro tempo. Acho que a gente tem que dar uma acordada agora, hein? Vamos lá. Agüero. Agüero. Agüero já abre a bola pro Sanchez lá na ponta direita. Opa. Falta nele. Falta nele. Falta no Sanchez. Será que ele vai bater rápido ou não? Segurou. Vamos pra uma cobrança direta pro gol do Yaya Tchurré. 35 jardas. Bateu direto. Voa a derreia e defende. A bola ia lá dentro se o derreia não botar mal nesse cantinho. Bom lance. Bom lance do KPZ. Já tomamos a bola de volta. Walker pro Sanchez. Sanchez num passe pro Agüero. O passe foi errado. Marcelo recupera pelo time do cara. Bola tocada na frente pro Quedira. Quedira tem jogado bem nessa partida, hein? Apesar de não ser um jogador de muita habilidade, ele tem jogado bem nessa partida pelo Aldo Pratis aí. Tchurré. Tchurré pro Sanchez. Sanchez pro Agüero. Agüero pro Hazard. Vamos fazendo a jogada. Bola na frente pro Matite. Matou. Que isso sobrou pra ele. Vai fazer. Chupa a porra da pique inteira. Matite. Ele matou. Tomaram a bola dele. A bola ficou rolando, pererecando. E o Matite chutou pra dentro. Não quis saber. A perna é ruim, mas a bola entra assim mesmo. Gol do KPZ. Gol do Matite. Empatada a partida. Um a um. Um a um. Um gol inesperado. Um gol improvável, diria eu. O Matite, um volantão, recebendo o lançamento na frente. Mas tá valendo. Bola lá dentro é o que conta. E é isso que nós fizemos um a um. Tá empatada a partida. Bola pro Agüero. Trabalha na ponta esquerda pro Hazard. Que jogada. Passou por um. Passou por dois. Entrou na área. Vai fazer esse gol agora. Garota é contigo. Limpou o goleiro. Não. Derreia. Saiu. Como é que eu perdi esse gol? Meu Deus do céu. Como que eu perdi esse gol, meus amigos? Isso é falta de prática. Puta merda. Esse gol não era pra perder. Muito menos com o Hazard. Que cracaço de bola era pra botar lá dentro. Mas vamos virar. Dá tempo de virar. Temos agora doze minutos do segundo tempo. Bola roubada pelo Kosioni. Tentou a jogada no meio pro Agüero. Agüero abriu pro Hazard. Vai tentar mais uma. Agora a zaga tava mais atenta. Mesmo assim tirou mal. Tchurré. Tchurré pro Hazard. Vamos, Hazard. Mais uma vez chega Sérgio Ramos e toma. Ele entrega pro Marcelo. Marcelo pro Reissé Rodrigues. E a bola chutada pra frente. Totalmente sem destino. Sobra pra gente. Mas a zaga deu mole ali com o Walker. Walker pro Benzema. Cruzamento. Olha o Bale. Courtois sensacional. Defende. Espetacular defesa de Courtois. Em frente a frente com o Bale. Que é um grande finalizador. Tudo bem que ele pegou de direita. Mas mesmo assim foi uma belíssima defesa. Um lance de muito perigo do Aldo Prates. Temos agora 18 minutos do segundo tempo. Bola tomada pelo Di Maria. Di Maria pro Hazard. Hazard pro Agüero. Tentou limpar dois. Só passou por um. Não conseguiu a jogada. Bola tocada pro Isco. Olha o Benzema passando sozinho. Olha o Reissé Rodrigues também. É pra ele. Entrou na área pro Benzema. Chutou pra fora. Courtois saiu bem do gol. Fechou o ângulo. E Benzema tocou de canhota pra fora. Outro lance de muito perigo do Aldo Prates. Mas que quem se deu bem foi a gente que não tomou o gol. Matite trabalha pelo meio. Ele entrega pro Walker. Walker atrás pro Kosioni. A bola pro Thuré. Thuré pro Matite. Vamos tocar essa bola. É assim que se joga esse jogo. Bola na ponta direita pro Walker. Vai jogar na área tentativa. Saiu de réia e defendeu. Se passa o Agüero mete. Mas como diz um amigo meu. Se minha mãe fosse homem eu tinha dois pais. Sei lá. Alguma coisa assim. Não faz muito sentido. Mas a bola é tocada pro Kosioni tirar ali pela direita. Thuré. Thuré pro Sanches. Sanches pro Agüero. Agüero vem com ela. Trabalha. Segura. Entrega pro Matite. O homem do gol. O homem do gol de empate da partida. Acabou que o Hazard sofreu uma carga. Perdeu a bola e o contra-ataque é deles. Contra-ataque é com o Isco. O Isco tá armando as jogadas deles todas. Entregou pro Ressier Rodrigues. De volta pro Isco. E o Isco pro Modric. Modric fez o gol. Mas tá meio sumido na partida. Bola é tocada pro Marcelo pela esquerda. Ele vem trabalhando. Chega. Tomou a bola. Quem sabe agora. Bola pro Hazard. Na frente pro Agüero. Vamos garoto. Vamos garoto. Entrou na área. Vai fazer. Faz. Defendeu. Derreia. Não. Acredito. Perdi outro gol inacreditável. É escanteio pra gente cobrar. De Maria. Botou com efeito. Vamos garoto. Subiu de cabeça. Ninguém sobe. A bola vai sobrar pro Felipe Luiz aqui pela esquerda. Ele conseguiu fazer a finta em um. Fez a finta em dois. No terceiro foi lá e tomou a bola dele. Eu achei até que foi falta. Mas a bola... O fato é que agora é contra-ataque pro Bale. Bale pela direita. Vai na correria. Vai na sua característica. Vai tentar o cruzamento na área de direita. Testada de Benzema. Mas Courtois tava lá pra defender. Ele saiu jogando errado. Saiu jogando pelo meio. Não pode sair jogando pelo meio. Bola tocada agora pro Isco. Isco deu a bola no Quedira. Quedira pro Benzema. Benzema sobrou pro meio. Defendeu. Courtois. Tá fechando tudo. Courtois aos 35 e meio. Vamos segurar esse jogo. Vamos puxar um contra-ataque e vamos enterrar o caixão desses caras. Quem sabe? Cobrança de escanteio. Courtois voou e defendeu de novo. Ele dá uma bicuda pra frente na direção de Sérgio Agüero. Agüero tocou de cabeça. A bola vem sobrando aqui na ponta esquerda pro Hazard. Já temos 37 e quase 38 do segundo tempo. Lateral que quem vai cobrar é o próprio Hazard. Ele joga a bola aqui na esquerda pro Agüero. Agüero tá fora da sua posição que é lá no meio da área. Mas ele faz uma finta é tomada a bola dele pelo jogador que era o Sérgio Ramos. Contra-ataque deles pro Benzema. Não vamos deixar isso não. Não vamos deixar isso não. Chega junto o Walker. Chega junto. Bola. Benzema vai arrancando mas ele vai muito aberto. Não é também a posição dele. Acaba que o Walker consegue recuperar a bola pra gente. Matite. Olha o Sanches. Sanches faz a finta. Falta. O juiz não deu. Quedira tocou no meio. Tentativa de contra-ataque dele não deu certo. Olha o Hazard. Olha o Hazard bolão pro Agüero. Não deu certo novamente. O jogo tá truncado pelo meio. O jogo tá duro. O jogo tá difícil. Bale vem com ela. Temos agora 43, 43 e meio do segundo tempo. A bola tocada pro Isco. O Di Maria tomou. Agüero pro Hazard. Bolão pro Sanches. Tá sozinho não. Tem três na marcação dele. A zaga chegou. Chegou com o Marcelo que entrega pro Bale. Bale vai tentar mais uma vez a jogada. Felipe Luiz. Temos três minutos. Três minutos de acréscimo. A bola é tocada pro Agüero. Agüero lançou. Sobrou. Tira a zaga. Isco. Isco pro Ressé Rodrigues. Ele tenta a jogada pro Modric. Tô falando que ele tá meio dormindo. Ele tá meio sumido do jogo. Olha o Sanches. Pro Agüero. Agora sim. Arrancou. Tá na hora de fazer. Bate no outro canto. Agüero apontou. Chupa a porra da pique inteira. Gol do KPZ. Vira, vira no finalzinho. A bola pro Sérgio Agüero. Ele chutou cruzado. De três dedos. Olha lá. De peito de pé. O Derreia deixou passar. Não teve reflexo. E a bola entrou no canto. Nada. Entrou no meio mesmo. Tá bom, tá bom, tá bom. É gol do KPZ. Vira, vira. Mais uma vitória se aproximando. Se a gente confirmar essa vitória. São dez pontos em doze possíveis. São três vitórias em quatro jogos. E o outro foi um empate. Então a gente tem uma boa chance de título nesse campeonato. Falta. O time dos caras tenta a correria. O passe na frente. Chegou o Modric e tomou. Ou melhor, o Matite tomou. E terminou. A partida tá aí. Mais uma vitória do KPZ. Uma vitória depois de muito tempo sem jogar. Uma vitória boa. Sempre é bom uma vitória depois de muito tempo sem jogar. Que você ganha confiança. Sabendo que você ainda sabe jogar esta merda. E é isso aí. Curtam o nosso canal. Assinam o nosso canal aí nesse botãozinho. Curte a página do Face. Segue o Twitter. Vamos que vamos todos sempre juntos. E acompanhe a nossa série. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá aquele joinha bacana aí embaixo. Aí o homem do jogo curto ar. Sensacional. Muitas defesas. 480 mil dólares de... Olha lá. Teve o melhor jogo, mas a gente ganhou. Não importa. 480 mil dólares de renda. 10 pontos em 4 jogos. Muito bom. É isso aí, galera. Valeu. Fui. Fui. Fui.